E aí seus Raul, beleza? Aqui é o Jesus e bora começar mais um vídeo. No vídeo de hoje, o quinto episódio do The Crew 2. Como vocês puderam ver no último episódio, a gente fez uma corrida de off-road sinistra com o pé no talo sem freio. E hoje a gente vai fazer uma corrida aqui de carro clássico, trazendo o nosso Mustangão de volta. Então, se prepara aí. E lembrando que aqui o câmbio é no sequencial, nada de automático. Então, chega pra nós! A gente já vai começar aqui a primeira corrida. Agora que vocês estão ligados aqui... 3, 2, 1... E aí você vem até plana... 4, 2, 2, 3... Corrida... Eita... Tem um branco aqui. Concentrando... Pô, rapaz! Fira aí, vai. Tá bagunçando! Então bora, a segunda volta aqui, concentração, esses audios estão treinados. Nós é sinistro, a gente é capaz não é por nada não, mas naquela próxima curva ali eu vou fazer o sangue nos olhos, vou pegar minha prioridade, quero saber se rabelão novo e a gente é sinistro, foi demais. É isso aí, a gente deu uma mitada sinistra. Tchau Raul, vamos embora, vamos seu Raul. Acho que a gente liberou. Prepare-se para um novo capítulo na série Live Extreme, já disponível. Recebi uma ligação da Live, nos querem de volta. Lembra quando a gente implorava por uma chance para competir? E ainda vai liberar a Marvel, vou trazer todas aqui para vocês, quero nem saber. Então Raul, Big Hydra e Marflat, surfista de inside e merriqueiros de plantão. Se curtiu esse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, comenta aqui o que vocês querem daqui para frente, compartilha com seus amigos e não esquece de ativar o sino para receber os próximos vídeos. vídeos, valeu! Aloha! Uhuuu! Então Raul, compartilha com seus amigos e assina o sino. Que desgrama véi, eu errei.